Em maio deste ano, uma subcomissão para a destinação de resíduos sólidos foi criada na Câmara de Vereadores de Santa Maria composta pelos vereadores Divago Ribeiro, Marina Calegaro e Rudes Rodrigues Desde o início do atual mandato, o Comitê de Saúde e Meio Ambiente, que trata de políticas públicas gerais para a área, se reuniu apenas duas vezes Em julho, entrou em vigor a lei que instituiu o Programa Municipal de Educação Ambiental nas escolas de Santa Maria A iniciativa promove atividades educacionais para a conscientização, fortalecimento e estímulo da causa ambiental As ações têm sido implementadas em todas as escolas municipais Uma formação para professores está prevista para este ano Outra lei que deve ser a próxima a ser regulamentada é a lei do IPTU, Imposto Territorial Urbano Verde Promulgada na Câmara de Vereadores no dia 27 de julho A medida concederá descontos ao IPTU, que podem chegar a 20% A quem adotar práticas sustentáveis em imóveis residenciais ou comerciais em Santa Maria Outra lei em vigência que tem como objetivo dar fim aos maus tratos de cavalos Foi a que proibiu a circulação de carroças na área urbana e central da cidade Com a criação do Programa Controle de Mobilidade e Bem-Estar do Animal de Tração A partir dessa iniciativa, foram previstos o cadastramento das carroças e dos animais de tração A norma permite apenas a circulação em datas comemorativas, como 7 e 20 de setembro São exceções atividades de lazer, esporte e turismo em áreas privadas e públicas Assim como o uso de animais pelas forças públicas, militares ou civis Desde 2020, passou a ser obrigatória a identificação eletrônica com microchip De todos os animais domésticos no município, incluindo os equinos Desde então, os proprietários podem levar os cavalos nas ações para a identificação de forma voluntária Ou podem ter o animal microchipado de forma obrigatória, caso não cumpram a legislação Então, os quinto cinco anos, elas são slideais Abertura